Notícias de última hora dão conta de que o músico moçambicano Humberto Luiz não se segurou e chorou em direito no programa batidas da televisão sucesso enquanto cantava uma das suas recentes músicas. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Para ser quem não é inscrito, aproveita e se inscreveu, deixe seu like e ative o sininho e dê notificações para que possam ser notificados a todos os vídeos que o canal for a carregar. Vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Sucede que no momento em que o cantor Humberto atuava, do nada, sentiu-se emocionado e começou a chorar no programa e daí que o apresentador Arscosa dirigiu-se ao músico e deu-lhe um abraço de irmandade. Entretanto, do outro lado, concretamente na tua TV, o apresentador do programa Chodo Fred acompanhou a situação do cantor e este começou a detoná-lo e chegou até a afirmar que o choro de Humberto no programa Batidas foi uma palhaçada, pois o apresentador entende que a atitude de Humberto foi fútil na televisão. Imaginem só, ele está a chorar e a filha como irá reagir, frisou Fred Josias. De recordar igualmente que o músico chorou por causa de outros episódios que têm marcado a sua vida com o pai de uma menina que tem se relacionado com alguém mais velho. As causas do choro estão relacionadas ao relacionamento da sua filha com o apresentador de televisão Coelhinho, ou seja, Tom Coelho. Vejam tudo aqui no vídeo. Tchau. Tchau.